Fala família, bora começar mais um vídeo hoje com essa P360 aqui ó Do Juliano Violeiro, lá de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia Trouxe o caminhão aqui pra fazer a customização completa Essa Pzinha aqui ó, já é a top de linha, é a mais completona que tem Mas dá pra melhorar Então a gente já vai começar a fazer aqui a instalação de alguns acessórios Vai fazer a customização completa Ó o Juliano tá aqui ó E aí? Juliano segue a gente no nosso canal do Youtube Tava acompanhando nossos serviços aqui E resolveu trazer essa P360 aqui pra fazer a customização Vai colocar bastante acessório Então fica ligado aí que essa daqui vai ser a transformação total aqui do caminhão Vou mostrar pra vocês aqui como ela tá original A equipe já começou a passar chicote, passar mangueiramento Mas nada que mudou a estética ainda Então eu vou mostrar pra vocês tudo original E daqui a pouquinho vocês vão vendo a finalizada Assiste o vídeo Olha pessoal, se liga nessa Pzinha aqui ó Farol Full LED Essa aqui é completona aqui ó Tem os farol aqui da grade Tem os bancão de couro Já veio com aquela mídia um pouco maior né Da Scania Só que a gente vai trocar Vai colocar o nosso kit multimídia Android De 9 polegadas Mas essa aqui é a completona Mas sempre dá pra melhorar Então a gente vai fazer aqui a customização desse caminhão Eu tô mostrando aqui o original pra vocês Pra depois vocês verem o resultado dela já finalizada Então você Que não se inscreveu no canal Vai lá, se inscreve no canal Não esquece de deixar o seu O seu comentário aí O que você tá achando aqui Dessa Pzinha Mas você vai ver daqui a pouquinho ela finalizada Deixa seu like aí também E daqui a pouco ela tá pronta Ó falei pra vocês que era completão ó Ó os farolzão aceso Esse farol aqui é top demais hein Ó foi retirado aqui as peças plásticas aqui As molduras do farol A capa do eletrovisor pra poder pintar Maicon tá instalando aqui ó Solenoide Que vai na trava da grade Essa aqui é a nossa trava da grade Eletropneumática A buzina marítima já tá no lugar E a equipe tá mexendo aqui ó Hoje é o dia só pra esse caminhão aqui A gente não pegou mais nenhum serviço Aqui ainda tá sem o antifúrdo Daqui a pouquinho vai colocar aqui o antifúrdo das baterias O dos dois módulos já tá instalado aqui no lugar Ó Ar-condicionado noturno Aqui tá com os bancão de couro ó Tudo desmontado aqui Aqui ó E tem essa multimídia aqui Mas nós vamos retirar pra colocar A Android 9 polegadas Já tá com a interface aqui já? Já tá desbloqueada já Ó Novidade aí você que tem scan Aqui tem Essa multimídia aqui ó De 7 polegadas Essa daqui nós temos agora o desbloqueio também Se você quiser colocar o desbloqueio Ela vira Android ó YouTube Tudo aqui ó Android Só que só serve nessa multimídia que é a completona da Scania Tá? Só que essa daqui a gente vai tirar A gente só colocou aqui pra testar a peça aqui né O desbloqueio Essa daqui a gente vai tirar essa multimídia Vai colocar a nossa multimídia que é Android 9 polegadas Essa daqui original é a tela de 7 E tem aquela outra pequenininha também que é a tela de 5 Aquela lá não dá pra pôr o desbloqueio Mas essa daqui ó Coloca o desbloqueio e ela vai virar Android TV, Full HD Tudo Aqui na multimídia da Scania Só que essa daqui é aquela com CarPlay Tá? Tem que ser da Scania 2022 e diante Tem bastante trampo pra fazer aqui ainda Bastante coisa A equipe tá acelerando aqui Logo mais você vê ela finalizada Acompanha o vídeo aí até o final Ó família P360 aqui tá quase pronta Nós estamos montando aqui ó As peças que foram pra pintura Esse daqui já tem a trava antifurta dos faróis originais ó Nós colocamos aqui a nossa né Pistão pneumático que impede pra abrir a grade E esse aqui já vem com a trava original Só que na montagem aqui do farol Nós descobrimos que ela não serve pra nada aqui ó Você acha que tá protegido ó Mas você consegue soltar o farol Com essa trava E você consegue tirar o farol sem quebrar Então nós estamos aqui agora Finalizando aqui a montagem Vamos retirar essa trava aqui Que veio original Vamos colocar a nossa Assim que tiver instalada Eu já mostro aí pra vocês A trava antifurta dos faróis Do Scania Nova Geração Então além do pistão pneumático Nós vamos colocar a trava aqui também Vai tirar essa daqui Então pessoal Você que tem essa trava aqui no seu caminhão Fique esperto aí Porque dá pra soltar o farol do mesmo jeito tá Aqui vai começar A montar aqui Depois a gente já vai tirar essa trava E colocar a nossa Aí eu já mostro aí pra vocês também A trava antifurta dos faróis Ó família Ficou pronta Finalmente Nós vamos entregar aqui ó P360 A mais completa que já passou aqui pela loja Essa daqui é completona mesmo Foi colocada aqui Todas as travas de segurança Todo o kit De travas antifurta Já mostrei pra vocês aí né Que o pessoal tava fazendo a instalação Cintas em inox Capa de inox aqui ó Do tanque do Arla A capa aqui do catalisador em inox também O detalhe ó Peça original foi pintada da cor do caminhão Foi colocada a capa de inox por cima Todas as capas de cubo As capinhas de porca do chassi Aplique da maçaneta Aplique da lateral aqui ó É acrílico black piano Olha a diferença que dá no caminhão Como fica top Para usar um full LED Nós colocamos aqui ó Máscara do bad boy no farol Farolzão full LED Cusina marítima com solenoide de meia polegada Colocamos a nossa trava da grade aqui ó Que essa realmente protege os faróis Você remove a hora que você precisar E ela esconde todos os faróis dos faróis aqui ó Impedindo a remoção Além dessa foi colocada também ó A trava da grade Então você não consegue abrir Tá? E tem aquela proteção extra lá Que é a trava da grade Trava dos faróis Parafusada Aqui ó Aplique da entrada de ar Aplique do black piano Todos os detalhes aí Que você possa imaginar Foram feitos aqui nesse cabinho Aqui ó Capa de porca grega Aqui ó Capa de bateria inox Capa do estribo Top demais né Deixa no comentário aqui O que vocês estão achando aqui E ainda nem mostrei a parte interna ó Ar condicionado noturno Bora ver Esqueci do detalhe aqui ó Suspensão a ar na dianteira As bolsonas de ar Esse aqui é para choque baixo Então com a suspensão a ar Consegue erguer E evitar de estragar o para choque Quando carrega de baixo É bastante a frente Vamos ver aqui a parte interna agora Ó os bancão em couro Completona essa daqui Retarder É a mais completa Que a gente já viu já Tudo que você pode imaginar Que possa ter numa escanha Tem nessa daqui E o detalhe É uma P P360 Ó painelzão completo também Essa tinha a multimídia original Nós removemos para colocar O nosso kit multimídia Android 9 polegadas Estou mexendo aqui ó Pelos comandos do rolante Mudando de pasta E você acessa O que você quiser Câmera frontal Câmera de ré Inteligência artificial Aqui ó É da inteligência artificial Você grava a sua voz aqui E aí não precisa nem tocar na tela É só você ir conversando com ela Falando o que você quer E ela vai obedecendo Então aqui você baixa o aplicativo Que você quiser Tem todos os aplicativos Na palma da sua mão Comando do volante Funcionando original Tudo que podia ser colocado ali Acessórios aqui nesse caminhão Foi colocado Usina marítima com solenóide De meia polegada Ó Detalhe aqui do atrapamento Tá aí família P360 do Juliano Violeiro Finalizado Prontinha pra rodar agora Com todos os acessórios Charada Tá aí Deixa no comentário aí O que vocês acharam aqui Dessa nave Não tenho o que falar né Esse aqui É o sonho de consumo De qualquer um Tirou aquele P360 de lá Você nem imagina Que é uma P E tão completo Que é o caminhão Tá aí família Finalizado Espero que tenham gostado Deixa aí no comentário Tchau 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 Tchau